Pode conquistar a sua independência financeira e ainda garantir uma renda extra para você e toda a sua família. Nós temos uma equipe preparada e pronta para atender você da melhor maneira. Realize esse sonho fazendo parte do nosso time de revendedoras. Trimazia Joias, a excelência está no detalhe. É, Vara, então o nosso cinegrafista dá uma passeada para eu mostrar algumas peças aqui da primazia. Gente, olha, é cada uma mais linda que a outra. Eu só uso primazia no meu dia a dia. E também temos aqui, ó, peças em aço, tá? Geralmente os meninos curtem muito, né? Essa pegada em aço, você também encontra na primazia. E ó que o Henrique trouxe para mostrar para vocês hoje, meninas futuras revendedoras, essa bolsinha aqui, esse mostruário, tá? A primazia dá de graça para você. Tá certo? Esse aqui vai de graça. Temos outros modelos lá com precinhos incríveis também, com couro. Mas essa aqui é de graça para você já começar a revender. Material de apoio também vai de graça. As embalagens também vão de graça. Tem cartão fidelidade, tem a garantia, tem os nossos folders. Tem tudo para você começar hoje a ser a sua chefe, ser a dona do seu próprio negócio, ter a sua independência financeira. Agora depende de você. Tem o primazia aqui em João Pessoa, sim. Tem primazia em Campina Grande e tem primazia em Guarabira. Então conquista a sua independência financeira. Siga a primazia nas redes sociais, arroba Primazia Joias e entre em contato com a loja mais próxima de você. Vou dar o telefone aqui de João Pessoa. 988-66-2992, é o zap. Tem Campina Grande, 987-95-7829. E tem Guarabira, 987-82-7955. Primazia Joias, a excelência está no detalhe. Eu já dei a dica, agora acredite no seu potencial e entre em contato com a primazia. Intervalo comercial, ela já está aqui porque ela está...